Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês, corre que tem jogos grátis aí, pra sempre, por tempo limitado, jogo grátis com possível bug e jogo grátis por bug no Playstation 4. Vou falar também de notícia no mundo dos games, e claro, antes de começar esse vídeo, que eu sei que você irá gostar, tenho que te convidar, se for novo em nosso canal, já se inscreva aqui embaixo, também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá, começar o vídeo. Você quer comprar um novo console e trocar o seu console antigo, ou até mesmo jogos, artigos de game? Conheça a nossa loja parceira do canal, a loja Dan Games, com todos os produtos e artigos do mundo do videogame. Você pode vir aqui através do site, que vai estar no primeiro comentário fixado, e entrando em contato com a loja. Pode dizer que veio através do canal do Tio Max, que você receberá frete grátis e desconto. E também siga nosso parceiro Dan Games lá no Instagram. Os links vão estar no primeiro comentário fixado. É só seguir. Um forte abraço e bora pro vídeo. E bom, galera, começando aqui com o vídeo com notícia. Aqui no meu Playstation, né, o site, meu Playstation, informa o seguinte. Sony oferece reembolso para quem possui The Last of Us, parte 2 do PS4. Então aqui é o seguinte, galera, vocês vão ler toda essa matéria, tá? Caso você queira um reembolso aí, como tá citando aqui, você pode estar adquirindo, tá legal? Então, lê toda a matéria aqui, todos os links no primeiro comentário fixado. Passando um outro resumo aqui de notícia. Criadores de Power Worlds não estão preocupados com um processo da Nintendo. Esse jogo que lembra muito Pokémon, né, galera? Jogadores estão enviando ameaças de morte para o estúdio. Então tá bem grave aqui a situação, né, mano? É muito complicado. Vou estar deixando também esse link na descrição. Na real, todos os links. E se você tiver interesse, é só entrar. Os caras fizeram até o mod aqui do Pokémon. Muito bacana, né, mano? O Ash aqui, o Pikachu. Então, acho que pode sim rolar um processo aí. Porque a Nintendo é bem rígida, né, mano? Lembra muito a Rockstar também nessa parada aí de querer processar tudo. Bom, vamos lá. Continuando aqui com notícia. Tem aqui, ó, Power Worlds quebra recordes histórico. O mesmo jogo que acabei de citar, né? Na Steam, no seu final de semana de estreia. Então, o jogo quebrou recordes aí histórico, né? Então, esse game tá fazendo baita sucesso aí. O pessoal tá gostando, parece pelo jeito aí do game, né? Muita gente tá jogando. E é isso aqui, ó. Mostrando aqui, acho que o número de vendas. Não sei qual é que é. Ou de jogadores. Tá aqui a análise aqui de estatísticas, né? Mostrando aqui que bateu o recorde aí, ó. E continuando aqui, galera. Prime Gaming, tá? Benefícios para jogos grátis. Você assinando um mês aí, é gratuito. Você tem que ter um cartão de crédito, tá? Tô falando isso em todos os vídeos. Pra você tá pegando essa informação e adquirindo aí, certo? Esse benefício aí que você pode tá adquirindo. Diverso conteúdo gratuito. Frete grátis. Jogos grátis. Eu acho que também a assinatura da Amazon Prime, lá. Amazon Filmes, né? Tem várias coisas bacanas. Se caso você não queira renovar, não queira descontar de você, é só cancelar a renovação automática. Você vai ficar testando um mês gratuitamente. E todos os jogos aqui gratuitos que você resgatar, será seu pra sempre. Então, muito bacana. Vale a pena. E eu indico. Quero te convidar a fazer parte do grupo do WhatsApp dos parceiros do Tio Max. Assine por apenas R$ 5,00 por mês. E tem a chance de participar do sorteio todo final de semana. Entre sexta, sábado e domingos. Você poderá ter a chance de ganhar um jogo e ficar por sete dias. Entre vários títulos, tem aí Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake, Call of Duty Modern Fair 3, Gold of War Ragnarok, Star Wars Jedi Survival, The Last of Us Parte 2 Remastered, e também vários outros títulos. Basta aí você assinar, como eu disse, por apenas R$ 5,00. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E é só acessar e entrar em contato. Tamo junto. E falando agora de jogos grátis pra sempre, começando aqui na Steam, tá, galera? Meu Pequeno Tubarão. É um novo jogo gratuito que foi lançado na data que estou gravando, dia 22 de janeiro. Jogo de terror psicológico, fofo, casual, simulação 2D. Tá, então esse jogo aqui está disponível gratuitamente. Jogo é uma pegada indie, né? Então você pode vir resgatar. Outro jogo disponível aqui é na Epic Games, o Love, que está disponível até o dia 25 de janeiro, a uma da tarde, gratuito pra você pegar um joguinho mais indie. A Epic Games disponibiliza jogos indie e também jogos triple A. Então é bom você criar sua conta gratuitamente, toda semana resgatar, porque vira e mexe tem jogos bons também, tá? Esse jogo já não faz meu tipo, mas eu sei que tem gente que gosta. Então tá aqui, eu tô divulgando pra vocês que curtem também. Então vamos lá, eu não sou adivinho, né? Não sei quem vai gostar, mas sempre tem alguém que curte. Bom, passando agora pro Playstation, nova demo disponível, Morbid The Lords of Worry. Demo disponível aí pra você poder jogar no Playstation 5, tá legal? Tá informando aqui. PS5, jogo de ação. Tá disponível desde o dia 18 de janeiro, essa demo, tá? Então você pode testar aí, caso você goste, queira depois tá comprando o jogo, aí vai de você. Outra demo disponível é o Fat Samurai Remanent. Demo disponível também, certo? É gratuito aí pra você jogar, tanto no PS4 como no PS5. E tá aqui as informações, tá mano? Foi lançado aí no dia 15 de janeiro, o jogo de ação RPG, tá bom? Um jogo japonês aí, que você pode tá testando, no caso você goste e queira comprar. Tá aqui o precinho do jogo, R$ 299,00. A versão Standard Edition, a versão Deluxe, R$ 499,500. Só pra vocês terem uma noção do preço dos jogos como tá. E passando aqui, jogo grátis pra sempre no Playstation 4, no Playstation 5, perdão. Esse jogo aqui não chegou ainda no Playstation 4, possivelmente chegará em breve. É um jogo que não é de gráfico realista, um jogo mais na pegada indie. E tem uma avaliação boa, tem muita gente curtindo o jogo, eu vi um pouquinho a gameplay, é um joguinho interessante. É o Interaction Insti-Explicit, tá? Esse é um joguinho que foi lançado somente no Playstation 5, jogo grátis free-to-play pra sempre. Lançado no dia 16 de janeiro, um joguinho de tiro. Aqui o gênero tá mostrando que é de tiro. Jogo com possível bug, tá galera? A avaliação do Fórmula 1 2023. Tem muitos inscritos também que já me disseram que passou o período da avaliação e continuou jogando. Eu testei e pra mim não funcionou. Mas trago pra vocês testarem aí e quem sabe funcione pra algum de vocês aí que estão vendo aqui o vídeo. Então trazendo aqui essa informação, possível bug, Fórmula 1 2023 é outra avaliação que também muita gente suspeita, né? Que realmente fica por bug. Engraçado que tem muita gente que fala que ficou, porque passou do período ali e continuou jogando até salvar. Outros já disseram que não funcionou. Mas tentem aí, tentem aí vocês, se você tiver um tempinho baixo o jogo, se você curte esse gênero de game, vale a pena testar. E jogo grátis pra sempre por bug, mais uma vez aqui estou falando, né? Nesse meu terceiro vídeo, subsequente nesse tema de jogos grátis pra sempre, por tempo limitado, e também por bug, possível bug, o Far Cry 6 está por bug em janeiro de 2024. Alguns inscritos já testaram, já me trouxeram a informação que está funcionando, já salvaram o jogo e está ok. Então se você quiser fazer esse bug, tem vídeo tutorial aqui no canal, eu ensinando como fazer. É bem simples, é só assistir do começo ao fim, sem pausar, sem pular, que vocês vão entender e vão conseguir fazer também, conquistar troféu, zerar o game e se divertir bastante. Quer ganhar dinheiro fácil, sem precisar roubar ninguém, simplesmente se divertindo através de um novo aplicativo de como ganhar dinheiro? Eu fiz um vídeo explicando direitinho de como você pode estar ganhando dinheiro, vou estar deixando no primeiro comentário fixado. E aqui eu vou estar mostrando pra vocês os meus ganhos nesse aplicativo. Já cheguei a ganhar um real, já cheguei a ganhar três reais e também dez reais. Dá pra você ganhar muito mais. O aplicativo funciona e vale muito a pena. E você pode ganhar também convidando amigos através dos convites de amigos, inclusive meu código de convite vai estar aqui, você entrando através do convite que você já vai estar ganhando e eu também. Tá esperando o que? Baixe agora mesmo o aplicativo RioRush e comece você também ganhar dinheiro. E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtir o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais. Recomendo também assistir o nosso outro vídeo que irá aparecer no card aqui ao lado. É só lá conferir que vocês irão gostar. Um forte abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui! Fiquem com Deus,